As polícias rodoviárias militar e federal na região nordeste mineira iniciaram as atividades de segurança para o fim de semana prolongado. A viatura saiu às pressas pela BR-418, depois voltou na escolta desse carro branco com a família. O motorista desembarcou e na sequência soube que existia contra ele um mandado de prisão segundo a PM. Durante o lançamento da operação Finados, a MGC-418, observamos que um veículo Corolla reduziu a velocidade repentinamente, gerando suspeição da guarnição. Diante da situação, resolvemos abordá-lo. Ao ser abordado e consultar o condutor, o mesmo teria, o mesmo tem, uma mandada de prisão em seu desfavor. Vai ser confeccionado o REDS, sendo encaminhado a Depol. Esse foi o primeiro resultado da operação Finados, lançado pela Polícia Militar Rodoviária. A rodovia liga Teófilo Ottoni até a divisa de Minas com o sul da Bahia. Nos próximos cinco dias, a fiscalização será intensificada, segundo a sargento Nayane. A fiscalização nesse período de feriado, ela será intensificada, haverá operações preventivas, educativas ao longo do trecho, com a utilização, inclusive, de etilômetro. Aproveitamos a oportunidade para orientar os condutores que não façam uso de bebidas alcoólicas e assumam a direção de veículos, que respeitem as categorias para as quais são devidamente habilitados, porque as nossas equipes estarão ao longo das rodovias promovendo segurança e fluidez no trânsito e, para tanto, as fiscalizações estarão sendo intensificadas. O carro está com licenciamento irregular, mas um descuido comum flagrado pelos policiais em fins de semana prolongados. Além de turistas, quem desloca entre cidades no Vale do Mocuri precisa ter muita atenção ao alerta militar. Os condutores, ainda que eles conheçam o traçado da pista, façam com frequência o deslocamento, ainda assim é importante que eles reforcem a atenção em seus deslocamentos. Há pesquisas que indicam que muitos sinistros são registrados já nas proximidades de destino final dos deslocamentos. Então, a gente sabe que nesse período de feriado prolongado, os deslocamentos vão acabar sendo intensificados. Então, nós pedimos aos condutores que, sim, redobrem a atenção, ainda que os deslocamentos sejam curtos e nos períodos aqui tidos como trechos urbanos da MGC 418. Obras na MGC 418 são mais um risco de acidentes no caminho à divisa de Minas com Bahia. Os motoristas precisam ter cuidado, principalmente à noite, de acordo com a militar. A MGC 418 passa por reformas. Então, nós já temos trechos dos quais a obra está concluída, outros ainda não. Então, orientamos aos condutores que façam seus deslocamentos com atenção, respeitem os limites de velocidade, atentem especialmente aos trechos que estiverem em obras, desloquem com paciência, respeitem as sinalizações de pare e siga, e, sobretudo, o próprio limite do condutor do veículo. A gente ressalta que, podendo, evite os deslocamentos noturnos por questões de... Havendo qualquer tipo de dificuldade, seja pane no veículo ou até mesmo um registro sinistro, às vezes haverá dificuldade no acionamento de apoio, até as próprias equipes rodoviárias chegarem ao local. Então, a gente orienta que, em sendo possível, os deslocamentos sejam realizados no período diurno, para que possa transcorrer de forma ainda mais segura. O Corpo de Bombeiros também ajuda na campanha educativa com motoristas para evitar acidentes. A gente pede que seja feita a condução com cautela, seguindo a velocidade da via, da rodovia, e que tenha atenção aos pontos que estão em manutenção na rodovia, e que tenha atenção sempre redobrada durante todo o trajeto, para que tenha uma viagem tranquila. A Polícia Rodoviária Federal de Teoflotone é responsável pela fiscalização na BR-116, entre a cidade de Freio Inocêncio, no Vale do Rio Doce, até um trecho de 50 quilômetros, próximo à divisa de Minas com a Bahia. O trecho está em obras. Em alguns pontos, os motoristas têm que ter cautela, mas o fluxo de veículos só começa a aumentar, segundo o comando da PRF, a partir da manhã de quinta-feira. Nas primeiras horas de fiscalização, alguns veículos foram apreendidos por documentação irregular. O PRF Renato chama a atenção à cobrança do licenciamento anual. Aqui para os veículos do estado de Minas Gerais, todos os finais de placa já estão sendo cobrados o CRLV 2023. Para quem vai viajar nos próximos dias, o policial alerta aos cuidados importantes antes de sair de casa. As recomendações são aquelas já de sempre, né? Se o condutor for dirigir, não é para ingerir bebida alcoólica, em hipótese nenhuma. Antes de fazer a viagem, tem que fazer a manutenção do veículo, ver a questão de freios, ver a questão de troca de óleo, etc. E se atentar também às leis de trânsito, né? A questão de ultrapassagens proibidas aí, que geram alguns acidentes. Então, são algumas recomendações aí para os motoristas. E aí